E aí pessoal, vou mostrar um pouco aqui no barracão, eu tenho bastante, eu separei algumas de fora, mas talvez não vai ter a que você queira lá fora, mas aqui dentro está lotado, balta a bicicleta, tá? Então é qualquer coisa, é só você fazer um printzinho aí da piada que você quer, que vai estar mandando pra você aí. Pega amor demais, né Santonio? A gente não quer, você quer comprar, não quer vender, né? É o caso dessa, essa aqui eu andei, fui numa roça buscar ela. A gente vai longe, eu já fui mais de 700 compras atrás de bicicleta já, a pessoa acha que a gente é doido, mas a gente gosta, apaixonado, né Santonio? Olá pessoal, beleza pessoal, quero mostrar pra vocês umas bikes que eu separei hoje pra você estar vendendo. O pessoal sabe que eu sou um colecionador de bicicletas antigas, né? Mas também estou na área aí de comprar e vender bicicletas, né? Muitas pessoas querem vender bicicletas, me procuram, outras querem comprar, me procuram também. Porque eu já tinha percebido a dificuldade que é de encontrar essas bicicletas, né? Hoje eu não tenho tanta dificuldade, mas já passei por isso já. O pessoal liga pra mim, ô Daniel, na minha região não tem essas bicicletas, não vê mais. E de fato não vê mesmo, pessoal, até na minha região que não vê também não. E eu fico pesquisando e vou longe atrás dessas bicicletas, a pessoa sabe que eu vou longe. Mando 500, 600, até mil quilômetros, eu já fui atrás de bicicletas velhas. Compra, restaura, deixa tudo novinho. Depois eu passo pras pessoas aí, certinho? Então, quero mandar um grande abraço, pessoal, pro meu grande amigo, Lauro Elias, lá de Curitiba. Pessoal, tem sido um parceirão e tem me ajudado bastante, né? O pessoal sabe que eu tenho muitas bicicletas, não é porque eu tenho muitas bicicletas que eu tenho que ser um grande entendedor das bicicletas antigas, né? Muitas pessoas me ligam perguntando, querendo tirar dúvida e eu muitas vezes não sei falar, pessoal. O que eu sei falar, eu falo, o quanto eu não sei, eu não falo. E quando tem dúvida, eu pergunto pro Lauro Elias. Lauro Elias tem umas 4, 5 bicicletas só, mas em termos de conhecimento, bicho, é muito conhecimento que ele tem. Eu tenho mais de 300, quase 400% aí e eu não tenho nem isso aqui de conhecimento que o Lauro Elias tem. Ele tem me ajudado bastante, certinho? Ô, Lauro Elias, muito obrigado pela amizade que eu tenho com o amigo e por o amigo ter me ajudado. Desvendar muitas bicicletas antigas que eu não faço nem ideia, né? Ele me ajuda muito nessa área aí, certinho? Um abração, Lauro Elias. Pessoal, pra não ficar nas palavras, né? Quer lembrar o pessoal que inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e não se esqueça. Ative o sininho pra que você possa receber as notificações toda vez que eu posto de novo. Combinado? Vamos lá ver as bikes? Selecionei bastante elas. Selecionei tudo aro 20 hoje, pessoal. Monanetas, Tigrão. Tem até Tigrão. E tem umas que eu faço também, pessoal. É show de bola as que eu faço, é. Não perde nada pras originais, não. Certinho? Bora comigo com o vídeo. Aí, pessoal, vou mostrar um pouco aqui no barracão. Você viu, tem bastante, né? Eu separei algumas ali fora. Mas, talvez, não vai ter aqui, você queira, lá fora, mas aqui dentro tá lotado, baltado de bicicleta, tá? Então, é qualquer coisa, é só se fazer um printzinho aí da bicicleta que você quer. Que a gente vai tá mandando pra você aí, ó. Tá vendo, ó? Quem sabe no outro vídeo eu vou mostrar um pouco das outras bicicletas. E... Uma hora eu vou falar, vou fazer mais de Monareta, outra hora eu vou fazer mais de Berlinetta. Outra hora eu vou fazer mais de Tigrão, entendeu? Mais de barraciculares. Outra hora eu quero fazer uns vídeos também só sobre bicicletas gigantes. Tá vendo essas Monareta gigantona que eu faço? Aro 29, tá vendo, ó? Aro 29, aro 26. Tem Berlinetta, aro 26 também ali. As barraciculares, que é a minha paixão, né? Tá vendo? Tem muitas barraciculares aqui, ó. De vários anos. Tem vários modelos, várias cores, tá? Tem algumas Berlinetta também. Certinho, pessoal? Vamos lá pro vídeo, que eu quero mostrar um pouco lá, as que tá lá fora. Eu tô aqui no barracão 1, né? Agora, aqui é assim, pessoal. O barracão de lá se tornou 2, aqui e o 1, né? Então, ficou tudo um barracão só. Mas eu tenho dois barracões ainda lá de cima, que eu coloco pra você até lá também, tá? Aí, pessoal, selecionei algumas bicicletas aqui fora, tá vendo? Vou começar por essa aqui, ó. Olha que show de Monareta essa aqui. Essa aqui, na verdade, era uma bicicleta, uma Ipaneminha, aro 22, né? O pessoal sabe que é difícil de achar pneu pra essas bicicletas. Aí eu mudei, eu passei ela pra aro 20, tá vendo? Aro 20 é bem mais fácil de encontrar peças, né? Agora sim, se transformou numa Monareta. Eu mudei muita coisa nela, viu, pessoal? Na verdade, da Ipaneminha só tem um quadro, tá? Pus cobre corrente, essas mais antigas, bagageiro, paralama. Ficou uma Monareta, tá vendo? Ficou legal. E gostosa de andar. Então, tá aí, ó, a Ipaneminha. Depois eu vou falar direitinho sobre cada uma delas. Aqui tá um aro 20, 82, totalmente restaurado, com tudo, peça zero, tá? Desde aro, pneu, banco, pé de vela, coroa, tudo que você pensar nele é zero. Aqui uma outra, 82, azul. Esse aqui é um azul metálico, poliéster. Essa aqui é uma tinta PU, tá? É um vermelho flash. Olha que coisa mais chique. Tô com 3,82, tá? Aqui tem uma vinho. Essa aqui tá no freio cabo de aço. Bicicleta toda, originalzinha, toda timbradinha, tá? As pecinhas tudo timbradas. Tem desde timbra aqui, na ferradura. Aro tudo zero, tá vendo? O aro. Pneus aro zero. Então, tá aí. Aqui tô com umas dos anos 70, né? Aqui, ó, essa aqui é uma 76. Bicicletinha também tá com um pneu novo. Olha que legal que é, ó. Os pedais dela é um de prático, mas é um pedal, assim, bem, bem reforçado. Não é que as vagabundinhas que você compra por aí, tá? Se quiser melhorar a bicicleta depois, pode melhorar alguma coisa nela, trocar o que tiver errado. Se começar a colocar muito peças originais também, fica muito caro o projeto, pessoal. Então, deixa um pouco pro pessoal depois de dar uma melhorada na bike aí depois, tá vendo? Porque o difícil é achar a bicicleta, né? A bicicleta é difícil de encontrar. Depois você vai melhorando. Aqui eu tô com uma dos anos 70, né? Um Aulé 70. A primeira geração de monareta, esse modelo de quadro aí. Eu tô também aqui com... Eu separei três aqui das que eu faço, tá? São bicicletas artesanais. E fica... Fica perfeito, pessoal. A gente faz isso dentro dos padrão das bicicletas originais. Só que com o cano mais grosso, né? Chapa mais grossa. Essas aqui aguentam adulto. Mas antigamente quebrava, né? Não aguentava. Aqui eu fiz uma réplica idêntica da Tigrão. Com o diferencial, né? Que o pessoal pode usar tanto no aro 20, ambas as partes, na traseira e na dianteira, ou pode colocar aro 14, igual até nessa aqui, tá vendo? Esse paralama tem regulagem aqui, ó. Essa aqui é aquela abraçadeira de freio. Você pode suspender, abaixar o paralama aqui, ó. Precisa colocar uma rodinha menor nela. Pra ficar exato igual a Tigrão. Apesar que a Tigrão também saiu com roda assim, tá? Eu achei assim que ficou mais gostoso pra andar. Essa aqui é uma peça que eu elaborei o modelo dela. Não existe lugar nenhum do planeta esse modelo aqui. Eu que criei esse modelo aí, tá vendo? Ficou bonita demais, né? Eu fiz essas duas. Ela lembra uma da outra, né? Essa aqui tem a latinha igual a Tigrão, tá vendo? Com esses três furinhos. Tá vendo? Essa aqui, só que tem um pedacinho de lata aqui, tá vendo? Com esses furinhos. Essas duas barras superior e essa inferior. É mais ou menos essa aqui, tá vendo? Só que essa aqui, ó. Eu pus essa... Tá vendo, ó? Essa... Essa chapa com esse buraco aqui. Essa aqui não tem, ó. Olha que legal, ó. Eu tinha um brasão. Um brasãozinho que eu coloquei aqui. Ficou bonito demais. Deu um charme na bikezinha. Essa aqui tá equipada com guidão da Fantástica. Tá vendo? A Monarita Fantástica. Farol de LED. Olha que bicicleta bonita. Banquinho da Tigrão. Esse aqui tá com banco da Caloy Super C, né? É o Bananinha. Precisa tá tudo com peças novas também. Olha que coisa mais chique essa bicicleta aí, pessoal. Eu fiz ela no grafismo da 73 Brasil de Ouro. Olha que legal. Ficou bonito. Esse aqui é um verde poliéster metálico. Esse aqui é um PU. Tá um azul arara. Olha que show essa bicicleta. Eu coloquei os paralamas dela. Eu coloquei da berlineta, né? Porque as últimas que saíram. Ficou bonita demais essa bicicletinha. Eu gostei demais. E o tanto que é gostosa pra andar, pessoal. Pessoal, pessoal, uma bicicleta assim, elegante, gostosa. O pessoal fala, Daniel, você podia montar uma fapa de bicicleta. Pessoal, assim, que é meu hobby, tá? Não tem, nem tem interesse de fazer isso, não. A gente põe na cabeça, eu nem faço projeto, não faço nada. Eu põe na minha cabeça, eu quero fazer assim, assim. E vai fazendo, vai tomando forma, tá vendo, ó? Olha essa outra aqui mesmo, com bonita, tá vendo? Eu já criei várias bicicletas, tá, pessoal? O pessoal sabe que eu faço bicicleta do zero. Essas aqui foram criação minha, tá? Fiz do zero essas bicicletas aí, ó. Com bonita demais, ficou não? Então, tá aí, ó. Essas aqui são originais, tá? Originais, tudo aí, ó. Vou te mostrar essa aqui, ó. Essa aqui é a original, mas modificada, tá, pessoal? Essa aqui, eu modifiquei essa bicicleta aqui, ó. Como eu já falei no início do vídeo. Ela era uma Ipaneminha, com roda 22. Ficou bonito demais, né? Tá vendo, ó? Muito, muito gostosa pra andar. Tá com todas as peças zero, tá? Desde pedal, pedal não é, não era esses vagabundo, é do bom, tá vendo? Ó, é do metal ciclo, coroa, corrente, tudo zero, tá vendo? O freio dela é contra pedal. Ficou bonito demais essa bicicletinha, pessoal? Aí, ó, lanterninha timbrada, monarca, hein? Esse banco aqui é super confortável. Ele é siliconado, tá vendo, ó? E duas molas. Ficou super confortável. E ela tá equipada com farol, né? Tá vendo, ó? Esse farol que mantém ele é o dínamo, tá vendo? Não é pilha nem bateria, é o dínamo que produz energia pro farol. Buzininha, ó. Lembra a buzina do padeiro, né? Manual pra monarca. Tá vendo que legal? Olha que bicicleta, pessoal. Olha que proposta boa essa aqui, ó. É uma bicicleta que você pode colocar na sua coleção. Você pode andar no dia a dia. Dá uma vortinha no condomínio. Ou na beira da praia, com essas bikes assim. Vai chamar muita atenção, muita atenção. Né? É só entrar em contato. Eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Vou deixar o telefone no rodapé. Muitas pessoas ficam perguntando se eu vendo peças, pessoal. Eu nunca postei que eu vendo peças. Nunca. Tem uns patrocinadores que vendem peças. É o Lauri. O Lauri, o Kelso. Eles vendem peças de bicicleta. Eu não vendo peças. Não adianta ficar ligando pra mim aqui, que eu não vendo peças. E muitas pessoas querem que eu passe o preço por comentários. Eu não fico respondendo comentários. Não dá tempo, pessoal. Não dá tempo. É mesmo que você entra no estado de futebol. Eu queria conversar com todo mundo. Ela não dá conta de conversar com todo mundo, não. Você conversa com uma meia dúzia ali em volta, com você ali, entendeu? Mas a gente não consegue responder aos comentários tudo, não. Eu tenho quase 10 mil vídeos rodando. E todos os vídeos geram comentário. Eu não dou conta de responder. A pessoa fica brava. É, não responde. Mas não tem como responder. Eu não tenho. Você seleciona uma meia dúzia. Ele responde alguns. Porque não dá tempo. Né? A não ser que eu contrate uma pessoa. Fica só por conta de responder. Mas não vai ser eu que vai estar respondendo. É outra pessoa também. Não vai adiantar. Então, tem interesse em comprar bicicleta? Me liga. Liga pra mim. Ô, Daniel. Quanto custa a bike aí? Tá? Eu já tô alertando pro pessoal. Não fica perdendo muito tempo. Aqui não tem nenhum. A menos de 3 mil, pessoal. É 3 mil. É mais barato aqui, ó. E aqui fica ligando. Quanto que é o preço? Aí vai, mostra. Mostra a bicicleta. Aí, ah, achei que fosse uns 300 reais. 300 reais, pessoal. Vai pra você ver. Eu vou falar a verdade pra você. É perigoso você não comprar um banco desse aqui, ó. Original esse aqui. Tá vendo, ó? Não compra nem um banco desse aí, ó. Então, as pessoas têm que ter um pouco de noção. Então, eu tô falando. Quem quiser ligar, liga. Eu atento com o maior prazer. Mostre com o maior prazer as bikes aí. Mas aqui eu não tenho nenhuma. Menos de 3 mil. Pode não falar que tem nenhuma, pessoal. Essa aqui eu faço é por 2,700. Mas a mais barata que eu tenho é essa aqui, ó. As demais é... Essa aqui é 3 mil. 3,300. 3,500. 3,000. 4,000. Tá vendo? Eu tô falando preço. Mas depois o pessoal... Ah, não fala preço. Tá? Fala mais uns preços aqui, ó. Esse aqui eu falei aqui é 2,800, né? Essa aqui, pessoal. 3,500. Não faço o mesmo. Essa é até raríssima. 4,500. 3,500. 3,800. Tá falando preço, ó. A pessoa... Ah, não fala preço. Não fala preço. Então tá aí, ó. Não fala preço.